Opa, tudo certinho pessoal? Como é que vocês estão? Vocês sabem que eu tô numa vibe aí mais de natureza, ingerindo produtos naturais e avaliando os benefícios que ele realmente vai trazer pro meu organismo. E você que abriu esse vídeo com certeza deve se interessar também por esse tipo de conteúdo. Hoje eu vou dar uma receitinha pra vocês da medicina ayurvédica, que é o leite dourado. Eu não bebo leite de gado porque eu tenho alergia e os leites vegetais às vezes a gente enjoa, né, de utilizar da mesma forma, então é bom dar uma variada. Além disso, esse leite dourado que eu vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje, ele tem milhões de benefícios pra saúde. Pra fazer o leite dourado você vai precisar de um leite vegetal, no meu caso aqui eu tô utilizando o leite de arroz, é o leite de arroz orgânico, mas você pode utilizar qualquer leite vegetal, inclusive muita gente produz em casa. Eu não sei fazer o leite vegetal em casa, tá? Se você tiver alguma receitinha, algum link pra eu mandar, deixa aqui embaixo pra eu aprender e depois eu vim contar também pro resto da galera, tá bom? Separado o nosso leite vegetal, você vai precisar agora de cúrcuma ou açafrão da terra. Eu tenho aqui o saquinho da Quitano. Ah, o leite pode ser de amêndoas, de castanha de caju, o de arroz, o leite de coco, o leite de castanha do Brasil, aquele que você quiser, da sua preferência, tá bom? E nós vamos precisar também de pimenta moída, de óleo de coco e de canela. Pronto, ingredientes separados, vamos fazer o nosso leite dourado. Coloque 200 ml do leite numa panela. Vou usar um copinho pra medir. Duas colheres de chá de cúrcuma em pó. Um pouquinho de pimenta moída, eu tô usando um quarto da colher de chá. Uma pitadinha de canela. Eu amo canela. E uma colher de chá de óleo de coco. Colocando aqui nosso óleo de coco também na panela. Ui, caí um pouquinho a mais, não tem problema. Eu agora vou lá na cozinha levar a nossa misturinha pra mexer no fogo e já retorno. Coloquei no vasinho, vou deixar esfriar e é bom tomar todos os dias à noite. Lembrem-se sempre que esses produtos naturais e a boa alimentação, eles trazem efeitos positivos pro nosso organismo a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Então é bom tomar todos os dias. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando sobre os benefícios da cúrcuma e os benefícios do óleo de coco. Mas só pra adiantar pra vocês, a cúrcuma é considerada cúrcuma ou açafrão da terra. Tá, gente? A mesma coisa. É considerado o maior e melhor anti-inflamatório natural do mundo. Além da sua ação anti-inflamatória, é antidepressivo, previne inflamações e melhora a circulação. Vamos beber. Cheiro, é uma delícia. Vocês não conseguem perceber a cor. É um dourado, é muito lindo. É bem gostoso. Eu tô tomando todos os dias antes de dormir, como eu comentei com vocês. Tá super quente, por isso que eu não vou beber um copão agora. Eu vou esperar esfriar. E se você tá gostando desses novos vídeos da gente aqui no canal, comente, me diga, mande sua mensagem. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica. E ó, olha ali o vídeo, tá bom? Gente, só quando você tem um canal no YouTube, que você entende por que a galera fica pedindo pra avaliar o vídeo. Você ajuda muito o canal a crescer. Tá bom? Então, muito obrigada. Espero ter ajudado vocês aqui com a nossa receita do leite dourado. E até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau. Terminado de tomar meu leite. Hum!